O PT é um partido que não renunciou ao socialismo. Mas se você for colocar o PT dentro de um modelo... O PT é um partido reformista, progressista. Um partido social-democrata de esquerda, eu não diria, porque a social-democracia ganhou outro caráter no mundo. Eu diria isso, que o PT não perdeu o seu sentido da utopia socialista ou de uma proposta de um programa socialista, que nós não temos construído a partir das transformações que o mundo surgiu e a partir da derrocada do socialismo real, vamos dizer assim. Apesar dos debates e discussões que nós fizemos a partir de 2000, o ano 2000, depois da queda do mundo de Berlim. Eu diria que, para a conjuntura atual histórica, o PT reivindicar um projeto de desenvolvimento nacional soberano e autônomo e reivindicar que a classe trabalhadora seja a força dinâmica dessa transformação, que os partidos que a reivindicam, a representam, assumam o papel. Ele está exercendo um papel revolucionário no período. Porque lutar contra a extrema-direita, o bolsonarismo no momento, lutar contra a política militarista, imperialista, é estar no lado da história que estiveram os socialistas históricos, os comunistas no passado. Eu não vejo uma contradição entre isso.